Como é que tu foi pra Honours? Olá pessoal, meu nome é Patrícia e seu canal Lares e Lugares. Hoje eu vou contar sobre bolsa de estudos pra estudantes internacionais aqui nos Estados Unidos. Especificamente pra College, que é o caso da minha filha, que acabou de saber que ganhou bolsa pra esse semestre. Tamo aqui nesse lugar lindão. Vamos conversar com a Bella então pra ver direito como é que é essa história e como foi que ela conseguiu. Porque eu também não sei direito. Bem, esse semestre eu ganhei duas bolsas então, só que a categoria delas é um pouco diferente. Uma delas é uma que eles estão oferecendo, que é uma exceção esse ano, porque é pras pessoas que foram afetadas pelo coronavírus. Mas não é todo mundo que tá recebendo, também é baseado nas notas. Então se tu quiser uma ajuda e tu tá indo bem no College, eles te dão essa bolsa, que eles depositam na tua conta do banco, então não é diretamente descontada do valor mensal. E se tu quiser usar esse dinheiro pra comprar livro, pra comprar material pro College, é pra isso que eles dão dinheiro. Então não é exatamente pra descontada tuition, que eu esqueci como é que se fala. Tá? Depois eu ponho na tradução. A outra bolsa que eu ganhei, eu já ganhei ela mais vezes, acho que eu já ganhei ela umas duas ou três vezes, o valor é um pouquinho maior. E essa é só pra alunos que são honors, ou seja, que estão nesse programa e que tem as notas boas também. O programa honors é um... Bem, é uma faculdade... Nem eu entendo direito assim, mas é uma faculdade que é separada da minha, Só que eu continuo fazendo as aulas aonde eu tô, e quem tá nesse programa tem as notas melhores, tem mais oportunidades de ter aulas diferentes, o tamanho das aulas são pequenas, das classes, tem poucos alunos, então tu consegue ter mais interação. Então tu tem diferentes oportunidades se tu é aluno honors. Pra ganhar essa bolsa do honors, tu não precisa fazer nada. Eles só analisam suas notas, veem se tu participou de atividades extracurriculares, e tu tá automaticamente participando pra concorrer a essa bolsa. E eu já ganhei ela, como eu disse antes, umas duas ou três vezes, e ela cobre mais ou menos um terço do valor mensal, não, do valor total da faculdade. Do semestre, né? Sim. É semestral. Todo semestre tu tem que... tu concorre a ela, né? É assim. Tem um semestre que é durante o summer, que eles não dão, porque normalmente as pessoas não fazem durante o summer. Então, por exemplo, semestre passado, eu não tive essa ajuda, porque eles não estavam... não estavam dando. Ah, tá. Então depende do semestre que tem. Ah, tá. Não é todo semestre que tem. Mas cada vez tu tem que concorrer de novo, né? Sim. É assim. Se tu foi eleito uma vez, não quer dizer que tu vai ser eleito outra vez. Tu tem que continuar se esforçando, continuar participando de atividades extracurriculares, continuar mostrando que tu tá se envolvendo nessa faculdade de honors ali, e daí eles te consideram mais uma vez pro próximo semestre. E como é que tu vai pra essa honors? Como é que tu foi pra honors? Bem, eu não sabia que ela existia, só que eles me mandaram um e-mail me convidando. E o que eu tinha que fazer é conseguir duas cartas de recomendação de um professor da faculdade, escrever uma redação explicando o porquê que eu quero fazer parte dos honors, né? E eu tinha que participar das atividades extracurriculares, que são skill shops, não sei como é que seria isso. Pois eu boto a tradução aí. Que seriam, então, skill shops, workshops, tem um monte de coisa até que não é uma atividade. É mais por participar e integração com os alunos, por exemplo, teve uma que eu ia caminhar por Paris. Tinha uma pessoa no Zoom, que tava em Paris, gravando, e o que eu tinha que fazer é só fazer perguntas pra pessoa e tal. Então, é esse tipo de atividade que tem que fazer. É mais pra comunidade, sim, pra se integrar e conhecer os alunos honors. As atividades extracurriculares são diversas, tem pra todo tipo de gosto. Algumas que eu fiz foram meditação, então a gente aprendia diversas técnicas, era mindfulness, sei lá como é que é isso. A gente aprendia diversas técnicas pra se acalmar e era com foco nos estudos, então, se tu vai fazer uma prova, como é que tu pode se acalmar logo antes de uma apresentação. Eu também fiz algumas que eram pra aprender a investir dinheiro, então, stock market. Pra investir em ações, como a poupança funciona, tá, eu não sei as palavras em português, mas, então, como que o savings account funciona, como que o interest vai afetar os seus investimentos. Então, tem pra todo mundo, se estiver interessado em finança, em meditar, em viajar, tem todo tipo de atividade extracurricular. Aqui, embora os Estados Unidos dê várias oportunidades pra bolsa, pessoas que estão com visto de estudante aqui e que são estudantes internacionais, não tem tantos assim, é bem difícil conseguir, é a maioria das vezes por nota, e, por exemplo, aqui eu teria um desconto se eu fosse considerada residente da Flórida, mas como eu não sou aluna, eu sou aluna internacional, eu não tenho esse desconto, então, às vezes, pesa, mas eles vão aliviando esse valor com essas oportunidades que eles te dão através das notas. Bom, é isso, então. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, deixem aí, que nós vamos perguntando pra Bela. Tá bom? Até mais, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau.